Muito bom, eu fui lá na sua casa Tomei um quedão, um suple Menino, foi massa, nunca tinha tomado um suple na vida E eu esqueci de te perguntar quando eu fui lá De todo mundo que você já puxou manopla Qual que foi aquela que ficou doendo a tua mão depois Você falou, putz, não vou puxar mais pra esse cara não Acho que é o Tyson, acho que todos que eu fiz mesmo Acho que o Tyson é o que bate mais pesado Até hoje estou com muita dor no ombro É uma pancada diferente Todos eles batem, o Verdun bateu pesado Wanderlei bateu pesado, Shogun bateu pesado Mas é que o Tyson bateu pesado a vida inteira dele Desde que ele era garoto Então hoje ele com 56 anos continua com a mesma pancada que ele tinha antes É impressionante E com certeza o Tyson foi o cara mais A pancada mais dura que eu já segurei numa manopla Pô, que isso, muito massa professor E você cuida do chão deles também ou só na parte de cima? Só na parte de perto Eu tenho vários Na parte do MMA a gente cuida ali Mas tem grandes professores da academia Tem o Cobrinha, tem o professor Barral Tem o Furão, que é da Grace Barra Quem mais? Tem o Galvão Então as pessoas treinam em diferentes academias Mas todos no mesmo time, debaixo da mesma asa Isso que é legal Não tem um problema com isso Eu quero que eles treinem com os melhores E lá, graças a Deus, são os melhores, na verdade Então a gente pode dar essas condições para o atleta Ficar tão preparado na parte em pé Como na parte do chão também Massa, fechado professor Obrigadão, valeu Obrigada, obrigada